O Ferroviário corria risco de desclassificação na Fares Lopes, mas depois de vencer o Pacajus na última rodada, o time coral pode até terminar essa primeira fase em primeiro. Se tiver um remédio melhor para os problemas no futebol do que vitória, eu desconheço. A gente precisava de uma vitória como essa, a gente vinha de três resultados, duas derrotas e um empate, para a gente não satisfatório, mas que a gente entrou determinado nessa última partida para que a gente pudesse trazer alegria novamente. O Ferroviário, que corria o risco de ficar fora da segunda fase, depois da vitória sobre o Pacajus, pode até terminar em primeiro. Na última rodada, terá o Calcaia pela frente. Agora não tem isso mais não, agora é o Calcaia, pensar no Calcaia, é jogo de seis pontos, jogo de liderança, se Deus quiser vai dar certo. Sem depender de nenhum outro resultado, o Ferroviário precisa só de mais um pontinho para se classificar a segunda fase e vai continuar na briga por uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. É uma competição bastante difícil, então temos que ter equilíbrio, manter o foco, determinação e a gente entrar mais atento ainda nessa reta final e semifinal, para que a gente não possa ser surpreendido, para que a gente possa garantir essa classificação. De um lado, o melhor ataque da competição. Dez gols em seis jogos, enfrentando a melhor defesa com apenas dois sofridos. É uma equipe que quer terminar também na primeira colocação, então isso dificulta mais ainda. Está jogando em seus domingos, então será um jogo difícil, mas como eu falei para vocês, a gente tem condições de chegar lá, conseguir um grande jogo, conseguir uma vitória para que a gente possa terminar essa primeira fase na liderança.